Quero, quero putari Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Escorrega, escorrega Escorrega, escorrega Em cima do escorrega Escorrega, escorrega Em cima do sonigrau Sonigrau, sonigrau Em cima do Sonigrau, sonigrau Em cima do Gustazinho Vem de pente e pé na terra 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 Escorrega, escorrega, escorrega Em cima do Quero, quero putari Novinha safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Escorrega, 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 escorrega Em cima do Escorrega, escorrega, escorrega Em cima do Sone o grau Em cima do Sone o grau Em cima do Gustazinho Em cima do Vem de, vem de pé na terra Vem de pé na terra Em cima do Vem de pé na terra Vem de pé na terra Em cima do que escorrega Obrigado.